Oi, gente! Estamos em mais um super vídeo. Nesse vídeo, gente, é um vídeo que não é tão feliz assim, né? Mas é um vídeo que vão ensinar pra vocês a fazer uma máscara, agora que estamos vivendo esse momento tão crítico, né? Do Covid-19. Esse vírus aterrorizante que chegou aí pra abalar o mundo. E estou em quarentena, tá? Só avisando pra vocês que os vídeos que eu tô postando são vídeos que eu fiz lá em Governador Valadares. Então, eu vou estar andando na cidade, vou estar andando na casa das pessoas, mas esse vídeo aí é antigo, tá? É vídeo do mês de fevereiro, antes de entrar essa onda aí. E eu vou terminar de colocar ele. São vídeos que eu fiz com amigos meus lá em Valadares. Então, esse é o motivo que vocês vão me ver em alguns vídeos pra frente, andando aí na rua, indo no salão, tá bom? Só avisando pra vocês. Gente, estamos num vídeo em colaboração, mais uma vez, um vídeo que eu amo de paixão, que é o DIY do lixo ao luxo. Então, já sabe como é que é o esquema aqui, né? Vem aqui embaixo no box de exceções do vídeo, que vai ter o link de minhas amigas que estão junto comigo aí, nesse projeto que eu amo fazer colab, tá? Então, gente, bora lá. Isso daqui, você sabe o que é? Aquela parte de sustentação do sutiã. Então, eu, gente, já ganhei alguns sutiãs e comprei, e eu não preciso disso, né? Que eu tenho bastante seio. E eu não gosto disso também. Então, o que que acontece? Eu tinha dó de jogar fora, porque eu sou aquela pessoa que eu penso, eu vou precisar disso um dia, e hoje chegou esse dia. Como sabem, as máscaras estão praticamente extintas, e eu vi e vi um vídeo fazendo com o sutiã, e pensei, ah, com isso aqui também vai dar certo, tá? Eu vou fazer com vocês. Eu procurei elástico aqui, não tem, não tem como comprar, porque vocês sabem, é tudo fechado. Então, gente, qual que é a minha ideia? Eu achei aqui esse pedaço de barbante, dois pedaços de barbante aqui. Eu vou amarrar, tá? E eu acho que vai dar certinho, que eu tô fazendo agora junto com vocês. Nessas extremidades aqui, olha, o que é que eu fiz? Eu fiz um corte aqui e um corte aqui, pequenininho. Vou fazer aqui agora, vocês olhando com estilete mesmo, vou dar uma dobradinha aqui, porque ele é uma espuminha, né? Então, aqui eu vou dar um cortezinho aqui assim, só pra entrar mesmo o meu barbante, que eu vou amarrar, e vou fazer um agora, deixa eu ver aqui assim, olha. Muito simples, você pode fazer da mesma forma com sutiã, só que aí você pode costurar também. Se tiver o elástico, você costura, então faz igual eu tô fazendo mesmo, gente. E amarra, porque a ideia aqui não é nada bonitinho, não, é de proteger. Eu ainda não usei máscara, tô só dentro de casa, né? Então, eu ainda não usei, tá? Mas se caso for preciso eu usar, sair na rua e tal, aí a gente tem que ir protegido, né, gente? Então, meu marido também, se precisar, aqui ó, enfio pra dentro aqui, vou dar um nózinho aqui pra não soltar, e vou fazer a mesma coisa, a gente não vai soltar com o buraco, ele foi pequeno, é que eu não soltou, tá? Tá aqui o nózinho, vou cortar o excesso com a tesoura daqui a pouquinho, vou virar pra cá, e vou medir aqui em mim, um jeito que não, porque aqui como não é elástico, então eu vou ter que medir aqui em mim, só um minutinho. Tá aqui, ó, eu medi e já fiz a mesma coisa e amarrei, tá vendo? Ficou amarradinho assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bora lá, aqui eu vou acertar aqui, que tá meio soltinho, e vou colocar aqui da mesma maneira, daqui pra cá, pra não ficar mostrando esse amarradinho aqui, pra ficar por dentro, eu venho aqui, ó, e coloco aqui, viram que é bem simples, né, gente? É isso aí, a gente vai usando a nossa criatividade, porque brasileiro, gente, é um trem doido, tá? Brasileiro inventa mesmo. E é isso aí, a nossa contribuição para o, né, pra ajudar aí nesse momento difícil, a gente tem que ser criativo. E, gente, outra coisa também que eu quero falar com vocês, não entrar em desespero, tá? Deus está no controle de tudo, Deus nunca deixou de estar no controle de nada, porque é Ele que manda nesse mundo. Então, se você está desesperado, preocupado, não fique, tá? Porque isso vai passar, esse momento vai passar, e nós vamos sobreviver a tudo isso aí que tá acontecendo. Eu vou medir o outro lado agora e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, já medi, olha, e deu certinho em mim, tá? Então, tá aqui, gente, o meu DIY do lixo ao luxo. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal. Vai no canal das minhas amigas e o que elas criaram também. Sempre tem no canal esse tipo de vídeo, tá? Beijo no coração, vou colocar agora e vou mostrar pra vocês como ficou em mim. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui, olha, tá? Funcionou super, tá aqui. Tá vendo colocadinho aqui? Aqui também, olha. Agora, não sei você, gente, quando eu trabalhava em empresa que os EPIs eram máscara, eu odiava. O ar sai quente, gente, nossa, é ruim demais. Eu acho muito desconfortante usar máscara. Mas nós sabemos que é pra nossa proteção. Então, lave bem suas mãos, tá? Use o álcool em gel. Tome cuidado, fique em casa, tá? E se sair, se proteja. Vamos acabar com esse vírus. Vamos vencer mais essa batalha, tá bom? É isso daí, gente. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. E mais um trabalho aí do nosso projeto DIY do lixo ao luxo. Feito aqui com a sustentação de sutiã, tá? Ficou muito bom, sem elástico. Olha, ficou um barbante. E usando aqui, né, essa... Sem nada, sem costura, sem nada, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Protejam-se. Tchau, tchau.